Bom pessoal, hoje dia 8 de junho eu completo 6 meses sem usar cartão de crédito. E para falar a verdade é que o único cartão de crédito que eu uso é aquele cartão de crédito do PagBank, do PagSeguro, em que você coloca um valor na conta e eles cobram do cartão do PagSeguro. Então é só isso que eu uso, basicamente porque eu tenho que pagar a Adobe, que é a empresa que faz o Photoshop e tal. Eu tenho a assinatura dos programas, então eu tenho que pagar todos os meses. Então eu coloco esse dinheiro lá e eles cobram lá. Bom, é o seguinte, viver sem cartão de crédito te traz uma sensação diferente. Por quê? Porque quando você quer comprar alguma coisa, você sempre, ou naturalmente, já tem muitos anos que não é assim, mas naturalmente você pensa nas prestações. Ah não, eu posso dividir no cartão e comprar. Aí eu penso, não, eu tenho que ficar um ano sem cartão de crédito, eu não posso comprar isso. E além disso, não está no meu orçamento. Então esse é o único problema que eu vejo. O outro problema, digamos, técnico, que acontece quando você não usa cartão de crédito mais, são as empresas te perguntando por que você não usa. E eu tinha três cartões de crédito, agora eu tenho só um. Eu tinha um do... da Magazine Luiza, né, que eu fiz... Como minha mãe não conseguiu fazer, eu fiz um pra ela comprar e ter um cashback, uma coisa boba. Eu parei de usar, eles cancelaram, literalmente falaram que iam cancelar. deram uma data pra eu usar, um tempo pra eu usar, não usei, cancelaram. O outro era do C6 Bank, que tinha um limite, e cortaram o limite pela metade, e eu simplesmente entrei no chat e pedi pra cancelar, cancelaram. E o outro é o Nubank. O Nubank até agora não fez nada, eles não diminuíram o limite, mas eles mandam mensagem perguntando por que eu não estou usando. Toda semana eu recebo essa mensagem, perguntando se tem algum problema, blá blá blá. Bom, é o seguinte, gente. É uma coisa excelente pra sua saúde mental não usar cartão de crédito. Por quê? Porque todo... no final do mês, quando as contas ou a fatura supostamente vencia, era uma coisa meio estranha, assim. Eu sempre tive, né, nos últimos nove anos, por exemplo, ou dez anos, eu tive o controle muito certinho das minhas finanças. Então eu sabia quanto era a prestação, quanto era a fatura. Mas sempre tinha uma surpresa, né? Ah, cobrou isso aqui, ah, teve esse Uber que eu esqueci, teve isso não sei o quê. Então agora não tem surpresa mais. Então a minha previsão ali, né, do orçamento financeiro pessoal, é uma coisa muito certinha hoje em dia. E não escondo o prazer que é ver uma fatura zerada. Saber que o dinheiro que eu vou ganhar do meu salário, o dinheiro que eu ganho na internet e com outros trabalhos, vai inteiro pra mim. Eu pago meu aluguel, eu pago energia, eu pago internet, mas o resto é pra mim. Eu vou investir, né, pra minha aposentadoria, eu vou sair, vou comprar as coisas que eu quero à vista. Então, assim, você se limpa, né, de toda essa loucura que as lojas têm pra te vender, né, de todo esse marketing genial que as lojas têm, né, e principalmente as marcas que você gosta. Por exemplo, agora eu quero um celular novo. Eu sei o celular que eu quero comprar, só que eu sei o preço dele, né, eu sempre faço isso, eu pego o preço dele ali, ó, a média de preço dele em todas as lojas é 5 mil. Beleza. Então, 5 mil é o meu alvo. Quando eu tiver o dinheiro perfeitamente tranquilo pra comprar, eu vou comprar. Fora isso, sem chance, não vou passar cartão de crédito. E eu tô ansioso pra fazer um vídeo de um ano sem cartão de crédito e que as pessoas vejam esse vídeo. Eu vi um depoimento aqui, inclusive que eu vou até colocar ele na edição pra vocês verem, que foi realmente esses dias atrás, ó. Lohan escreveu, Graças aos seus vídeos, ao seu vídeo, cancelei todos os cartões e fui pagando o alto valor durante alguns meses. E cartões de banco digital, como o C6, não te deixam cancelar e ir pagando no boleto mensal. Eles te forçam a ficar com o cartão até liquidar tudo, o que é muito tentador pra voltar a usar o cartão. Mas com muita disciplina, a melhor coisa, hoje, é não ter nenhuma passada pra pagar. É isso aí, gente. Não ter parcela é uma coisa maravilhosa, cara. E você vai ver que você consegue viver com o seu dinheiro. E você vai ver que você tinha compulsão pra comprar algumas coisas. E você vai ver que as possibilidades do mundo ficam menores quando você não tem o cartão, quando você não vai usar cartão. Você se limita ao dinheiro que você tem. Sabe? E não tem surpresa no final do mês. Não tem surpresa. Você vai ver o tanto de dinheiro que sobra. Parece que você teve um aumento todo mês. Essa sensação e o relato que eu vejo das pessoas. Parece que você tá tendo um aumento sem ter aumento. Porque tá sobrando dinheiro. Não tem prestação, não tem parcela, não tem compulsão, não tem nada. Então, eu continuo frisando aqui, gente. Olha, pense bem sobre pontos, cashback e não sei o que. Pense bem. Se isso tudo é mais importante do que sua paz, do que colocar a cabeça no travesseiro e dormir à noite. Pense bem em parar de usar cartão de crédito. Isso vai fazer um bem danado pra você.